7h19 ao vivo, a gente chama direto a repórter Vanessa Vitória. Boa noite, VV. Olá, Felipe. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o nosso jornal. Seis casos da variante Indiana Delta foram confirmados aqui no Distrito Federal. Essa informação foi dada em primeira mão pelo site sbtnews.com.br e confirmada hoje à tarde em entrevista coletiva pela Secretaria de Saúde. Será que estamos diante de uma cepa mais violenta e perigosa do que as outras já registradas aqui no Distrito Federal? Nós fomos ouvir especialistas em busca dessa resposta. Vamos acompanhar agora a reportagem. A presença da variante Delta no Distrito Federal foi confirmada em análise do LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do DF. Foram feitos, por amostragem, 67 testes. Desses 67 testes, seis deram a variante Delta, a variante Indiana. O restante todos, a variante Gama, que é a P1 de Manaus. São quatro na região de Planaltina, um no plano piloto e outro em Santa Maria. As cepas foram identificadas entre os dias 12 e 20 de julho, em três homens e três mulheres, com idades entre 20 e 59 anos. Um refere contato com pessoa que esteve na Bahia. Teremos aqui já uma informação de um caso secundário em Vicente Pires. Como nós temos quatro pessoas com suspeita, que tiveram contato diretamente com esses pacientes, a identificação de que realmente a variante deles seja um Delta já vai caracterizar se houve ou não a transmissão comunitária. No último balanço, o Ministério da Saúde confirmou mais de 110 casos da variante Delta no Brasil, a maioria no Rio de Janeiro. Ela também já foi encontrada em mais de 100 países. Registrada pela primeira vez em outubro do ano passado na Índia, a nova cepa já obrigou países pelo mundo a retomar medidas restritivas flexibilizadas com a vacinação. A gente hoje não deve estar com 15% da população completamente protegida, com duas doses ou dose única da Janssen, e aproximadamente entre 35% e 40% da população protegida parcialmente com uma dose. Então, a nossa situação de cobertura vacinal de proteção da população, ela não é a mesma que a gente já observou em outros países. Então, a preocupação é que esse aumento de casos possa também levar a um número importante de casos mais graves, porque a gente não tem a população protegida no mesmo nível desses países que já experimentaram esse processo. Embora seja mais contagiosa, ainda não existem estudos que comprovem que a variante Delta seja mais letal que as outras cepas já identificadas no Distrito Federal. Este especialista em sequenciamento genético da Universidade de Brasília explica que é normal mutações rápidas de vírus. Ao entrar em uma célula, ele se replica, e a cada replicação acontecem erros na cópia do genoma. Por isso, o sequenciamento genético é tão importante. Eu conheci uma pessoa que está com a nova variante. Você vai atrás dessa pessoa, da família dessa pessoa, de quem entrou em contato com essa pessoa, e ele vai ter que fazer a quarentena. Aí você corta a transmissão. Agora, se você não faz essa vigilância para saber qual é a variante, ou qualquer variante, se você não faz esse rastreamento, não faz a quarentena da pessoa que está contaminada, todas as variantes vão se espalhar. Mas será que as vacinas que estão em uso no Brasil protegem contra essa nova cepa do coronavírus? Para que você esteja protegido da variante Delta, é necessário que você tenha tomado duas doses da vacina, ou seja, o ciclo completo. Mas ele alerta para o risco maior em relação aos jovens, que nem sequer receberam a primeira dose. A população jovem não está ainda sendo vacinada como deveria, e o medo é que essa variante Delta, ela vai levar muitos casos, sobretudo na população jovem. Isso é uma preocupação muito grande. Obrigado.